Mais um vídeo aqui para o meu canal, espero que gostem. Hoje eu vim dar uma voltinha aqui na loja Zavan. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa seu like, ativa lá o sininho para chegar as notificações. Então vamos comigo! Então, olha gente, se deparando aqui com esses pratos lindos, na cor branca, coisa mais linda, meu Deus, que coisa linda são os pratos. Olha se outros modelos de prato, tem muito prato nessa loja, para todos os gostos, todos os estilos. Olha esse prato aí com essa folhagem, que lindo! Eu amo coisa de cozinha. Olha essa xícara, gente, eu sou apaixonada por uma xícara dessa. Muito bonitinha. Olha. Olha esse prato aí com essas... Cada detalhe, né? Cada louça linda com seus detalhes. Olha, olha esses bolzinhos aqui, nessa cor azul, esse azul lindo. Olha no preto. Olha. Mais pratos, olha esse prato branco. Ai, olha para quem gosta do rosa, olha esse. Muito chique. Olha essa linha. Olha essa linha aí na cor. É um verde fosco. Tem os pratos, as caneca. Ai, que lindeza. Ai, que caneca linda essa. Olha o detalhe desse... Olha o detalhe dessa caneca. Muito brilho incrível. Mais canecas. Todas as cores aí. Você pode... Está escolhendo a sua cor preferida. Olha a sua imensidão de canecas. Cada uma mais linda que a outra. Olha essas xicrinhas aí. Olha essas outras aí, branca com essas rosinhas. Olha essas... Olha essas... Essa na cor branca, de melanina que chamam. Mas parece assim com uma... Porcelana, né? Olha, gente. Olha o preto. Eu amo o preto. Olha essas tigelinhas branca. Ai, olha os tapetes. Olha esse tapete na cor rosa. Ai, gente. Olha esse tapete aí. Muito bonito. Parece até com a estampa do meu vestido. Ai, ai. Olha esses tapetes em crochê. Ai, essas garrafinhas. Que linda. Sou apaixonada por uma dessa. Olha essa outra. Maior. Só que eu vou esperar baixar mais o preço. Pra mim poder comprar uma pra mim. Eu amei essa cor. Um laranja assim, bem clarinho. Ai, olha esses... Esses potinhos. Olha as tigelinhas lindas. Esses potinhos de plásticos aí. Tem muitos também. As jarras. Pra colocar um suco na mesa. Mais umas tigelas na cor branca. As frigideiras. As frigideiras. Bastante frigideiras. Ai, as boleiras. Tão lindas. São de acrílicos. Olha as chaleirinhas. Olha essa preta. Que linda. Essa inoxi com esse cabo. A gente volta na loja Havan. A gente fomos passear. Ninguém foi com intenção de comprar nada. Fomos só lá verificar os preços. É pra ver, né? Porque tava falando que tinha uma promoção. Tinha várias promoções. Tinha várias promoções lá. E a gente foi lá, né? Vamos ver as promoções lá da loja Havan. Ai, a gente fomos lá. Então, eu não ia comprar nada. Mas, eu não resisti. Tinha algumas coisinhas assim que dava pra me comprar. E eu peguei e comprei. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Não são muitas coisas, não. São só dois itens. Então, tá aqui, olha. Essa cola. Ó. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, o primeiro foi esse cobertor. Aliás, foram dois cobertores, né? Que eu comprei. Manta, que chama. Manta, cobertor. Não sei. Aí, eu comprei esse cobertor aqui. Esse aqui é de solteiro. Bem bonitinho. Tá aqui o preço dele. Pera aí, deixa eu ver. Olha o preço. Qual caiu o preço? Dá pra ver? Então, esse aqui é de solteiro, tá? Vocês já sabem o tamanho, né? De um... Uma manta de... Que é de solteiro. Não vou nem abrir, gente, tá? Porque a gente chegou agora. A gente estamos... Já é um pouquinho sávio por aqui. Aí, eu resolvi estar mostrando aqui pra vocês. Esse outro aqui é de... Ele é de... É queen. Olha, lindo. Rosa. Bem bonito. Olha o preço. Tá aí o preço pra vocês. Dá pra parecer o preço? Então, gente, foram esses dois itens que eu comprei. Essas duas mantas. E... Esse foi mais um vídeo aqui pro meu canal. Espero que vocês gostem. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.